30 40 40 30 Vou acar o seu poste Agora sabe cantar e tocar? Canta um pouquinho a canção dessa, como era? O Feliz Cumplão? E o outro, o outro, o outro. Estrellita... Canta, cantá-la com a guitarra. Estrellita, onde estás? Quero verte a ti brindar Em céu e em mar Um diamante de verdade Estrellita, onde estás? Quero verte a ti brindar Muito bem Saludos, tchau senhor Mili sos milagros Mili